A mulher cada vez mais vem conquistando espaços na sociedade. Essa jornada em busca de direitos, justiça, dignidade, não nasceu do dia para a noite, mas é fruto de uma caminhada intensa e contínua. O ingresso das primeiras mulheres na Polícia Militar de Santa Catarina ocorreu em 1983. Naquele ano, 31 já iniciaram o curso de formação de sargentos e 5 no de oficiais. Atualmente, as mulheres da corporação galgam todas as posições dentro da Polícia Militar. Nossa convidada de hoje começou na carreira há 18 anos e no último mês de março chegou ao posto ápice da hierarquia militar. Ela passou a comandar o 22º Batalhão que fica no continente da capital. Eu recebo hoje a Coronel Clarissa Dias Soares. O Mulher em Foco está começando. O primeiro pilotão da Polícia Militar Feminino foi criado pelo então Coronel Sidney Pacheco há 40 anos, então comandante-geral. Ele falou há alguns anos sobre o feito e contou que a ideia de ter mulheres na corporação foi tratado com ceticismo, que algumas pessoas diziam que seria perfumaria. Porém, no terceiro dia de serviço, a guarnição feminina interceptou um assalto na capital e fez a prisão do bandido. A partir dali, as mulheres ganharam cada vez mais espaço. Seja bem-vinda, comandante Clarissa. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Já tinha escutado, ouvi essa história que aconteceu há 40 anos? Já, já. É uma história que é bastante emblemática, né? Que bom que aconteceu, né? É, muito bom. Naquela situação, assim, tudo começo, todo mundo meio inseguro e teve logo essa ação de sucesso. A senhora, a senhora, há 20 anos, estava cursando história e, de repente, resolveu mudar completamente o rumo da sua carreira. Pode contar um pouquinho como isso começou? É engraçado a história porque ela foi uma surpresa para mim também, né? Foi o primeiro concurso público que eu fiz, depois do vestibular, né? O vestibular da Universidade Federal. Aí eu decidi fazer o concurso por uma indicação de um amigo, que era oficial. E eu perguntei para mim, você acha que daria certo se eu ingressasse na carreira? Ele disse assim, olha, eu acho que você vai ser uma excelente oficial. Faz, vai, tenta a tua sorte. E foi uma história para mim, também é uma história emblemática, eu digo, e eu conto ela para muita gente que está tentando o concurso, porque eu estudei por três meses só. Então, na época, eu fazia faculdade à noite, trabalhava durante o dia e ainda achei um espaço para treinar, para os testes físicos, para estudar, tudo que eu tinha deixado de estudar, há oito anos antes, né? Na época que eu fiz o concurso, exigia-se ainda o ensino médio. E em três meses eu me preparei para o concurso da Polícia Militar. Então, o curso universitário de História ficou para o lado de lá, então? Ficou, mas está guardadinho aqui ainda. Tudo vale a pena, né? Vale. Conhecimento não se joga fora, né? Que bom, é verdade. É muito importante sempre pensar que você pode mudar de profissão a qualquer momento, pode seguir uma nova vida diferente daquilo que planejava anteriormente, né? Uma nova carreira. Isso. E falando em carreira, são quantos anos? Quase 18. Agora, dia 1º de agosto, completo meus 18 anos de serviço na instituição. E é preciso passar por toda a hierarquia da polícia? Soldado, cabo, sargento, subtenente, major, tenente coronel, coronel. É preciso passar por todas essas hierarquias até chegar à última, não? Não, não. Na verdade, não. Na Polícia Militar de Santa Catarina, como em todas as polícias do Brasil, né? Polícias Militares no Brasil, nós temos duas carreiras distintas, que são a carreira de praças e a carreira de oficiais. Na carreira de praças, sim, se inicia como soldado e a carreira encerra como subtenente. Já na carreira de oficiais, a gente ingressa como cadete durante o curso de formação e segue todos os postos de oficial até chegar a coronel, que é o último posto na carreira policial militar. Isso é uma confusão, né? Muita gente realmente não sabe, né? Vocês vivem nessa situação de entender cada passo, mas é difícil entender, né? Como muita gente também não entende a diferença da Polícia Militar para a função da Polícia Civil. A senhora pode explicar? De maneira geral, a Polícia Civil é a polícia que a gente chama de polícia judiciária, né? É como está na Constituição e a Polícia Militar é uma polícia administrativa. Então, uma eminentemente investigativa e de apoio ao judiciário e a outra administrativa muito mais preventiva e reativa no atendimento de ocorrências. Mas ambas se complementam, né? Diferente da maioria das polícias militares no mundo, ou das polícias no mundo, no Brasil a gente tem essa distinção de funções, né? Não exercendo o ciclo completo de polícia. Dá para entender assim. No começo da sua carreira você precisou passar por vários cursos, foi uma necessidade própria para se aperfeiçoar e acabou indo morar em Ervaldo Oeste. Que função você tinha na época? Como a gente ingressa como cadete, durante o curso de formação a gente recebe toda a formação básica para comandamento de tropa e para exercer as funções policiais militares. E aí, terminado o curso, o comando geral designa para alguma unidade, um batalhão, no interior do estado ou na capital, conforme a quantidade de vagas disponibilizadas. E aí também tem as decisões políticas de necessidade de fortalecer uma região, né? Por questões de turismo, econômicas e tal. O governo com o comando geral decidem as vagas para onde serão destinados os cadetes. Então, terminado o meu curso lá em 2018, eu fui designada para exercer minhas primeiras funções como aspirante oficial. É um termo que ficou recentemente conhecido, para exercer minhas funções lá no batalhão de Ervaldo Oeste. Isso, que ano? 2008. Tá, 2008. E ficou quanto tempo lá? Lá eu fiquei pouco tempo, fiquei um ano e seis meses, aproximadamente. Sim, depois retornou para a capital. Isso, aí vim convidada para trabalhar na diretoria de apoio logístico e financeiro, que é a diretoria que cuida de toda a logística institucional, as aquisições, licitações, toda essa parte. Trabalhei ali por um tempo e logo apareceu um outro projeto no comando do coronel Nazareno, marcineiro, para que eu fosse designada, aí fui definitivamente designada para a diretoria de ensino. E aí atuei na formação de novos policiais. Ah, sim. E no começo da carreira, a senhora atuou, assim, de que forma? Em Ervaldo Oeste, aqui em Florianópolis? Como foi, assim, a campo e as ruas? O oficial, ele tem a formação para atuar nas duas funções, tanto a parte administrativa, né, as funções administrativas, quanto as funções operacionais, que são os atendimentos de ocorrência. Mas, de maneira geral, a gente trabalha com a função de gerência, de gestão. Então, nós entramos numa ocorrência, por exemplo, como comandantes da guarnição. Quando fala em uma ocorrência, eu logo lembro do telefone 190, é isso? Isso mesmo. Isso. Que ligam e aí saem atrás daquela ocorrência. Isso. Qual é a quantidade de ligações que vocês conseguem realmente atender? Todas? Não, a gente não consegue. Infelizmente, a gente não consegue atender todas. A demanda no 190, ela é muito grande. Bastante grande mesmo. Porque o 190, ele atende desde um auxílio à comunidade, quanto um roubo a banco. Então, toda essa gama de necessidades sociais, elas são atendidas pelo 190. Às vezes, a pessoa tem um parente que passou mal dentro de casa e, como o 190 é um número mais conhecido, acaba que a demanda de ligações é sempre maior no 190. E aí, existe uma triagem, então, das ligações? Sim. Existe uma triagem de ligações e aí, conforme a necessidade, são encaminhados ou para o atendimento de outras instituições ou diretamente para as guarnições de área para atendimento da ocorrência mesmo. Recentemente, eu vi uma matéria na TV que falava dos trotes que a polícia recebia, que era uma quantidade muito grande. E quando a polícia recebe um trote de alguém, ela deixa, talvez, de atender uma outra pessoa que precise realmente. Isso continua acontecendo aqui em Santa Catarina com quantidade ou pouco? Acontece. Eu confesso que eu não tenho hoje números, porque é uma área que eu deixei de me envolver em razão da função que eu exerço. Mas é sempre um bom recado, especialmente para as crianças e adolescentes que ficam em casa e, às vezes, tem um momento divertido, é passar um trote. É um fator que atrapalha demais o serviço do 190. Tem que pensar com empatia, né? Sim. Passando, passando um trote, deixa de atender uma outra ocorrência e essa outra ocorrência poderia ser alguém que nós gostamos muito, mas mesmo alguém que nós não conhecemos, a gente precisa se colocar naquele local, né? Exatamente. E entender a situação. A senhora tem um filho pequeno, tem uma família e como é que consegue conciliar essa sua vida profissional, de uma carreira brilhante, com a vida familiar? Felizmente, eu consigo resolver de maneira bastante prática. Meu esposo é um parceiro bastante... Barceiro mesmo, parceiro de vida. Desde que a gente decidiu ter um filho, a gente sabia que teríamos dificuldades, pois ele também é policial militar e a gente teria que acertar a nossa rotina para que as coisas acontecessem da melhor maneira possível. E aí, desde que eu fui designada pelo comando geral, especialmente agora, né? Para comandar uma unidade operacional, essa foi a primeira decisão que nós tomamos. Assim, olha, a vida do nosso filho, ela é prioridade sempre, né? É uma prioridade, mas eu vou ter que me destinar muito mais o meu tempo para a atividade operacional. Então, eu não tenho hora para chegar em casa. Às vezes, não tenho nem hora para sair. Mas tudo é uma questão de organização, né? Acaba conseguindo conciliar, deixando um pouquinho, né? Dividindo as tarefas, assim como tem que ser, né? E com uma ajuda daqui, dali, consegue conciliar. Maravilha! E seu filho é pequeno ainda? Sim, tem três anos. Então, isso. Mas, com certeza, o mais importante é que nas horas vagas a gente dê uma atenção com muita qualidade, né? É. Não adianta ter quantidade e não ter qualidade. Exatamente. É o que eu... Eu me sinto muito tranquila quanto a isso. Quando eu fico com ele, eu dedico o meu tempo a ele, a brincar. E sempre muito franca com o meu filho, né? Eu digo, olha, filho, a mãe agora, nesse momento, está passando por essa situação. Então, os momentos que a gente tem juntos, a gente vai ficar juntos e é para ficar juntos mesmo. Aí a gente faz. Vê filme, brinca, como qualquer mãe, né? E recentemente, faz cinco meses, né? Que a major recebeu o convite para comandar o 22º Batalhão. Aqui no continente, né? Da capital. Como foi receber esse convite, né? Acho que vem todo um filme, né? De toda carreira, nesse momento. E isso aconteceu em março desse ano. E a senhora esperava esse convite, assim? Não, eu fui pega de surpresa também. Bem, como eu passei bastante tempo da minha carreira em atividades administrativas, né? De assessoria ao comando geral, eu não imaginava que eu seria designada para essa função, né? Enfim, imaginei que por estar há tanto tempo afastada, não seria o meu nome o primeiro a ser lembrado por uma atividade operacional. E, lógico, né? Na primeira notícia, o coração palpitou e eu lembrei esse... Puxa vida, vou ter que relembrar tudo o que eu estudei lá no curso de formação, da experiência que eu tive operacional. Ou nos cursos de formação, né? Quando a gente forma outros policiais. E fiquei super nervosa. Fiquei super nervosa. Confesso que foi um susto. E aí, me aconselhei com os colegas, com outros colegas e pessoas com quem eu tenho mais intimidade dentro da instituição. E pensei, olha, o que tu achas? O que o senhor me aconselha? Vai, porque se o teu nome foi indicado, é porque a tua competência foi lembrada. E aí, eu me acalmei. Pensa que tudo valeu a pena, né? Toda a dedicação, né? O seu efetivo na sua unidade, são quantos? Hoje, cerca de 140 policiais. E sabe me dizer o feminino, quantos? Esse eu sei, certinho. Hoje, nós somos 17 mulheres. Quando você assumiu, em março desse ano, uma nova função, né? No topo, assim, da carreira, assim, além de tão jovem, passou na cabeça alguma situação de conflito, de machismo? Você passou, assim, nesse período? Mas, por favor, Major, vai responder depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos o Mulher em Foco, conversando hoje com a Major Clarissa Dias Soares. Recentemente, no mês de março, ela assumiu o comando do 22º Batalhão da Polícia Militar, que fica no continente aqui da capital. Deixamos uma pergunta no ar, no bloco anterior. Se a senhora, nesses 18 anos de polícia militar, na sua longa carreira, não tão longa assim, né, mas vivenciou muita coisa, já percebeu, já sentiu, já vivenciou alguma situação de preconceito, de machismo, pelo fato de ser mulher. Ai, existe. Infelizmente, ainda sim. Ainda existe. Apesar de toda a luta, né, dos 40 anos de existência das mulheres policiais militares, as mulheres na carreira militar em Santa Catarina, ainda existe, infelizmente. Tem algum exemplo para dar, algum tipo que é ciúme, alguma maneira de, algumas palavras, ou alguma situação que a deixou magoada, ou que teve que tomar alguma iniciativa? Olha, é... O machismo, ele é muito encrustado na sociedade, né, então, eu não tenho exemplos, assim, objetivos, porque, de maneira geral, o machismo, dentro da instituição, ele acontece nas entrelinhas. Ele é igual a cantada numa festa, que a mulher recua e diz que não, e o homem diz assim, ah, mas eu nem queria te beijar mesmo. Então, fica sempre na entrelinha e difícil de comprovação, difícil de comprovação. Eu, felizmente, nunca fui alvo de um abuso, né, uma violência sexual, uma violência mais bruta e mais objetiva. Mas esse teste, o machismo das entrelinhas, ele acontece quase que diariamente. E na atuação, né, vocês atuam naquela região do continente e que faz uma divisa com o município de São José, acredito? Isso. Isso, tá. E recebe uma chamada. Quais são os maiores problemas da região, do batalhão? Hoje, felizmente, a área continental de Florianópolis, que até um tempo atrás era reconhecida como uma área de muitas ocorrências graves, os nossos maiores problemas são os furtos, os pequenos furtos, e as perturbações do trabalho sossego alheio, especialmente em razão de festas sem autorização, alguns bailes que acontecem no final de semana, que tentam acontecer, pelo menos. e a gente tem tentado trabalhar para coibir e inibir esse tipo de ação, que são os que mais incomodam a sociedade. Os crimes de maior gravidade, como homicídios e roubos, eles têm níveis bastante baixos na região continental de Florianópolis. E nem sempre foi assim, né? Nos anos 2016 e 2017, eu lembro que aquela região era muito falada, né? Pegava fogo. Pegava fogo, mudou bastante. Quando falam em pequenos furtos, logo me veio à cabeça aparelho celular, carteira, bolsa, mas também eu lembrei de fios de cobre, né? Que tem acontecido demais em todo o país, em especial aqui, a gente tem comentado muito. E também vem a preocupação, porque quando acontece esse tipo de furto, as pessoas ficam sem luz. Consequentemente, muitas pessoas dentro de casa precisam de equipamentos para a saúde, precisam de luz, de energia, também acontecimentos no trânsito. Isso acontece também na sua região? Acontece. Acontece muito, muito, muito. E eu faço sempre o apelo a quem sofre esse tipo de crime, né? De delito, que faça o registro da ocorrência. Porque a gente precisa saber onde estão acontecendo e quem está fazendo receptação. Apesar das operações frequentes, né? Em conjunto com a Guarda Municipal, em conjunto com outras forças da segurança pública, a gente não consegue atuar com eficiência, porque tem muito número oculto. Muitas pessoas que sofrem o furto, elas desistem de fazer o registro da ocorrência. Mesmo sabendo que está ali, todo mundo sabe o que está acontecendo, né? O ideal é que nós tivéssemos, assim, um efetivo em cada rua da cidade, pudesse deixar e as pessoas pudessem ficar tranquilas. Quando fala de barulho e que a polícia é chamada, eu sempre imagino alguma coisa, assim, um volume alto, perturbação, depois de um determinado horário, tipo 22 horas. É mais ou menos isso que acontece? Varia bastante. De maneira geral, é esse o grande problema. As festas que se prolongam durante o dia. A pessoa faz um churrasco, uma festa de almoço no sábado, e a festa vai até esgotar a paciência dos vizinhos. Então, esse é um dos grandes problemas que a gente tem. As outras festas, como os bailes funks, que até um tempo atrás aconteciam com maior frequência, hoje acontecem com bem menos frequência do que antes. Mas o que mais incomoda, de maneira geral, a vizinhança, é a festa que se prolonga durante um dia inteiro, uma noite inteira, e aí deixa de ser, né? Deixa de usar da tolerância do seu vizinho. Isso, quando perde a liberdade de um lado, é porque o outro está ganhando e vice-versa, né? Tem que tomar realmente cuidado. Eu gostaria de falar agora sobre o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Quem nunca ouviu falar de ProERD, vai ouvir agora, né? É um programa que veio dos Estados Unidos e está no Brasil há alguns anos, né? Já. É um programa que é feito de que forma? É nas escolas, com crianças? É nas escolas. O ProERD da Polícia Militar de Santa Catarina já existe há 25 anos. Então, a boda de prata do nosso ProERD. Ele iniciou em Lages, né? Na cidade de Lages e logo em seguida foi institucionalizado e hoje todas as unidades operacionais aplicam o ProERD nas escolas. Então, a gente tem como carro-chefe o ProERD Currículo 5º Ano, que é o que a gente aplica 100% na região continental de Florianópolis. E ainda tem o livro Kids, que é para educação infantil, e o ProERD 7º Ano e ainda o adulto, o que é para os pais. Mas o nosso carro-chefe, o nosso foco são os 5º Anos nas escolas. Mas, agora, eu vou chamar, então, um vídeo que explica um pouquinho mais do que é ProERD. Eu estudo no Quintana e estou fazendo ProERD. Lá, eu aprendi a identificar situações de risco e saber o que responder quando alguém me oferecer drogas. Com o ProERD, eu também aprendi a lidar melhor com várias questões sociais e eventos que acontecem no meu dia a dia. A proximidade da polícia com a escola despertou a minha vontade de ser policial. E hoje, eu é que levo os conhecimentos do ProERD para a minha comunidade. Programas como o ProERD são fundamentais para as nossas crianças. E também para as nossas famílias. O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, ProERD, é uma iniciativa da Polícia Militar e do Governo do Estado de Santa Catarina, que tem o objetivo preventivo e social. O programa é desenvolvido e certificado pelo DARI, Programa de Prevenção às Drogas e à Violência dos Estados Unidos. Assim, grupos de instrutores do ProERD fazem treinamento no país norte-americano, trazendo e repassando os aprendizados aos demais instrutores do programa, antes de aplicar o conteúdo nas escolas. Com material dinâmico e aulas intuitivas que podem ser feitas tanto com crianças, adolescentes e adultos, um aluno do ProERD aprende valores morais, sociais e cria um vínculo duradouro entre escola, comunidade e polícia militar. Durante as aulas, é repassado o modelo de tomada de decisão ProERD. Assim, o aluno leva para toda a vida informações e dicas de bom convívio social, além de ficar preparado para evitar situações relacionadas ao consumo de drogas e ao uso de violência. Este conhecimento pode e deve ser compartilhado com todos, criando assim uma grande rede de prevenção. Uma rede que desde 1998 já atingiu diretamente mais de um milhão de crianças catarinenses, o que significa milhões de famílias capacitadas a evitarem o mundo das drogas e a violência. Abraste essa causa, afinal a continuidade do trabalho acontece em casa, dentro das nossas famílias, que podem contar sempre com a ajuda da Polícia Militar de Santa Catarina. Esse vídeo é lindo e muito educativo, né? É. É muito, muito, e foi muito bem feito. Ele acaba abrangendo todas as atividades que o ProERD faz e a influência que ele tem nas crianças. A influência das crianças, eu acho que gostam muito de participar daquilo, né? Porque a gente tem sempre aquela questão, né? Se a educação tem que vir de casa e da escola, alguns pais acham que só da escola, então fica uma situação difícil. Mas quando você passa para a criança aquelas informações importantes que talvez ele não tenha em casa ou sirvam para consolidar aquela informação de prevenção, isso é muito importante, né? Nós teremos adolescentes, crianças, adultos melhores, né? Sem dúvida, a educação é uma responsabilidade de cada um dos cidadãos, né? A gente não pode ver uma criança na rua e achar que ela vai por conta própria se determinar como um adulto. Então faz parte da gente mesmo, da nossa responsabilidade social atuar tanto como policial militar, como mãe, como pais, como educadores dentro da escola ou fora da escola é a nossa responsabilidade. Eu imagino, né, durante o curso e as crianças olhando os policiais na frente com aquela admiração toda que tem e muitas vezes até capaz depois do PROERD as crianças resolverem até seguir a carreira um dia, né? Exatamente. Imagino que vocês já ouviram falar sobre isso. Já, nós temos hoje policiais formados atuando e policiais atuando no PROERD que foram alunos do PROERD quando crianças. E esse ano, se eu não me engano, se não me falha a memória, nós temos um deputado estadual que é PROERDiano da primeira turma de PROERD de Lages. Ele deve falar com orgulho, né? Deve. Porque a partir de ali que eu escolhi a minha profissão. Maravilha, né? E ali naquele momento as crianças aprendem como se prevenir, como dizer não às drogas, a evitar qualquer situação de violência. E quando falo violência me vem também o bullying, né? Que é um termo em inglês que é tão falado nos dias de hoje e que muitas crianças sofrem com isso e que precisa ser evitado. Vocês tratam também sobre o bullying? Sim. O bullying é um dos temas que é tratado nesse currículo do PROERD para os 5 anos porque ele é voltado, né? Esse currículo, ele é voltado para a tomada de decisão consciente das crianças. Então, a tomada de decisão em todos os âmbitos, né? De saúde, de não ter comportamentos abusivos, tanto para si mesmos quanto para os colegas. E também em casa, né? As crianças também levam as informações que muitas vezes um irmão, os próprios pais ou situações de violência dentro de casa, a criança já sabe mais ou menos como conduzir uma situação, né? É. Acontece de crianças ligarem para o 190 para a polícia para contarem alguma coisa que os adultos estão fazendo? Ah, então, eles não usam o 190. Eles usam a caixinha de perguntas do próprio instrutor PROERD. O instrutor, ele leva para a sala de aula sempre uma caixinha onde as perguntas que o aluno não tem coragem ou, né, fica com um pouco de vergonha de falar em sala de aula, ele coloca dentro da caixinha as perguntas que aí o instrutor vai responder no encontro seguinte. E ali vem de um tudo. E essas perguntas são situações que acontecem com essa criança? Muitas vezes a gente recebe as denúncias de violência dentro de casa através da caixinha de perguntas do PROERD. E não dá para saber de onde vem a pergunta, a criança coloca o nome... Vem, a criança se identifica, ela se identifica e a gente, né, o instrutor chama a professora, que é a professora titular da sala, faz a conversa com a direção da escola e todo o trabalho é feito em conjunto com a escola. Então, além da prevenção, também, na verdade, atua também com uma situação que está acontecendo, né? O nosso tempo está quase acabando, mas eu vou fazer algumas perguntas que são curiosidades em geral, né? Hoje, muita coisa mudou, né? Nós falamos na carreira de policial militar. As mulheres há 40 anos estão aqui, firmes e fortes, cada vez mais. Em algumas situações também, existe a curiosidade, né, de como se portar, de ter uma carreira reta e seguir, realmente, uma boa postura. Eu pergunto, existe alguma exigência de físico com relação à força, altura, peso, cor, credo, tatuagem para iniciar uma carreira na polícia militar? Tem, nós temos algumas exigências. De cor, de credo, jamais. Essa não existe mesmo. A de tatuagem, há um tempo atrás, caiu. Há um tempo atrás, exigia-se que o policial não tivesse nenhuma tatuagem. Hoje, é livre. Não existe nenhuma proibição nesse sentido. Mas de físico, sim. De capacidade física, sim. O policial militar, ele tem a obrigação de, anualmente, fazer um teste físico, né, fazer tanto acompanhamento odontológico, médico e os testes de habilidade física. Major, a vida de um policial militar, eu acredito que nos finais de semana, nos dias de folga, ela continua tendo a mesma conduta, a mesma ética e o mesmo cuidado, né? Eu acho que é por isso que isso é importante para a carreira. Na verdade, todo cidadão, né, que puder ter equilíbrio, o equilíbrio é a perfeição. Que recado que a senhora deixa, e eu já aproveito para me despedir e agradecer, para um jovem, uma jovem, que queira iniciar na carreira de policial militar. Faça aquilo que você gosta e dedicar seu estudo é fundamental. Fundamental. É um concurso super exigido, então, não tem vaga para todo mundo, infelizmente. A gente gostaria que a nossa instituição tivesse muito mais, muito mais efetivo em atividade. Mas estude. A carreira vale muito a pena. Esse seu olhar e o sorriso mostra que a senhora gosta muito do que faz. Amo. Muito obrigada. Eu que agradeço. E aí E aí E aí Obrigado.